Salve galera, vídeo novo e diferente aqui pra vocês, hoje eu tô com esse presentão aqui que a coca me enviou, é isso, a coca cola, e eu vou mostrar pra vocês aqui hoje os presentes que a coca manda, é aquela promoção da coca que vocês tem que cadastrar esses anéis, então os prêmios que você ganharia seriam headphones, squeezes, carteiras, bonés, copo, então eu tenho aqui justamente o que a coca me enviou, eu já abri porque algumas pessoas já me pediram e eu dei né, e vou mostrar aqui pra vocês o que vem né, nessas embalagens que a coca te manda e como vem, o Kazuki ia gostar disso né, mas vai tudo certo, infelizmente eu não consegui pegar todos os prêmios porque esgotaram muito rápido, e eu só consegui pegar aqui esse óculos os óculos da coca cola só consegui resgatar o óculos, porque as promoções encerraram muito rápido, você não tinha como ficar, mesmo que você ficasse f5, f5, quando aparecia em breve, já aparecia esgotado, os copos não, os copos eram bem uma quantidade bem ilimitada né, agora também acabou os copos, mas o que eu consegui resgatar foi o óculos e alguns copos, no total são 15 copos, porque você consegue resgatar só 15 prêmios por vez, eu tentei pegar o headphone que eu tava muito afim, mas não consegui, aqui estão pra vocês a folhinha que vem junto, que a coca manda né, a promoção cada mini coca cola conta, aqui é o papelzinho que vem dentro de todos os copos, é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido, breve, eu não tô podendo editar muito, mas é mais pra vocês ficarem sabendo que chega tudo certinho, tudo bem embaladinho E que, cadê o copo? E que os produtos são bem de primeira, esse copo aqui é enorme, eu acho que é um copo exclusivo dessa promoção, porque o copo né, que geralmente você consegue no McDonald's e naqueles lugares das outras promoções é menor Então, é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, valeu e fui!